No último domingo, o Guaporé Futebol Clube enfrentou o Pimentense no estádio Cassolão e com as mudanças feitas no time, conseguiu uma vitória. Os torcedores estavam confiantes no meia Rabiola, que por sorte fez uma boa estreia e marcou um dos gols da vitória. Com o resultado, o Guaporé fechou os quatro pontos e subiu para a quarta posição no grupo B. O time enfrenta o Vilenense nesse sábado, mas precisa da vitória para poder continuar buscando uma melhor colocação no campeonato rondoniense. Com os resultados conseguidos até agora, o Guaporé precisa se empenhar para não ser desclassificado do campeonato, mas está treinando firme e confiante.